Olá, esta é mais uma edição do seu Sinão na Web. E hoje comigo está aqui a colega da editoria de política do jornal A Crítica, Rosine Carvalho. Um prazer tê-la aqui novamente nesse nosso bate-papo da internet. É sempre um prazer estar participando aqui com você e com os internautas da Crítica Online. Bem, e a gente vai conversar aqui, Rosi, porque ontem o senador Eduardo Braga soltou o verbo, soltou uma carta e o verbo, língua solta, e acabou virando destaque na coluna Sinão, hoje novamente, é exatamente o fato dele ter lembrado que o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador João Simões, foi nomeado por ele no tempo que ele era governador de Estado. Que lembrança nesse momento. É, não deixa de ser uma pressão, e uma pressão muito constrangedora para o senador, para a instituição, Tribunal de Justiça, né? E lembra aí, lembra o que aconteceu no passado já, no ano passado. No passado recente, né? Exatamente, o governador Omar Aziz também deu um recado de pressão mesmo no momento em que o Tribunal de Justiça também havia dado uma decisão que contrariava os interesses do governo. Nesse caso do Braga, contraria o que ele vem defendendo a respeito da situação do problema de água em Manaus, né? Exatamente, a gente, só para situar o internauta, essa lembrança, vamos dizer assim. Qual é o contexto disso, né? Qual é o contexto disso? O senador Eduardo Braga, ontem no programa dele, dois dias após ter a informação de que o Ministério Público arquivou uma representação que ele fez contra a Águas do Amazonas, antecipou que faria um pronunciamento, que falaria, e agiu como pronunciamento, tanto que ele leu uma carta, foram mais de 20 minutos de leitura dessa carta, e ele cobra, faz cobranças à Açã, faz cobrança ao Ministério Público, faz cobrança ao Tribunal de Justiça do Amazonas, onde tem demandas contra a Águas do Amazonas. E ao se referir a Águas do Amazonas, ele fez questão de lembrar aí que o João Simões foi nomeado por ele. O contexto disso tudo, no relatório que o Ministério Público emitiu, arquivando as denúncias do Braga, mas ressaltando que a maioria das coisas que ele levantava ali já estava sendo investigado num inquérito pelo próprio Ministério Público, em vários inquéritos, aliás, a promotora responsável por um dos inquéritos chegou numa entrevista coletiva a falar a seguinte frase, alguns desses processos, se fossem pessoas, já tinham debutado, quer dizer, disse que havia uma demora no Tribunal de Justiça. E um dos processos, que é o que o Braga reclama, é um processo que está concluso para ser votado, e que pode dar problemas aí para a Águas do Amazonas, que é uma grande crítica do ex-governador, do senador, e nesse momento ele chega com essa pressão, com uma frase que talvez não seja das mais confortáveis para o João Simões, que é o presidente do TJ, né? Exatamente. É bom que a gente diga aqui que, apesar de haver informação, está escrito que o Ministério Público arquivou a representação dele, o senador considera que não, que o Ministério Público acabou acatando as considerações feitas por ele, os documentos, as queixas e adensando a outros processos e tratando também de outros assuntos que foram levantados pelo próprio senador Eduardo Braga. Agora, mais profundamente, tem uma questão aí de uma discussão em relação à pressão do Executivo com o Judiciário, o que está incomodando mais ainda o ex-governador, vamos dar a tal assim, porque é uma obra que foi iniciada no governo dele, uma obra milionária, são 365 milhões, está uma obra pronta, existe uma Zona Leste que não é abastecida de uma forma saudável, digamos assim, de qualidade de vida em relação à água e a todas as pendências jurídicas, que ele acredita que um desses processos sendo julgados possam resolver o problema do investimento do governo dele. De fato, ele criou um problema para ele, né? O programa acabou ficando pronto, está pronto, está perfeito. Tem gente que mora do lado dos reservatórios e não tem água, imagina a situação. E acabou caindo nas mãos do inimigo político dele, que é a Mazonino Mendes, que pode, de repente, resolver isso com uma canetada, acabar todo o embrolho. E, evidentemente, por essa relação conflituosa entre eles, isso não vai acontecer. Agora, só lembrando um pouquinho, né? Lá no passado, que a gente começou a conversa falando sobre uma declaração do governador Omar Aziz pressionando o Tribunal de Justiça, naquele momento, por uma decisão que envolvia cerca de 35 milhões de reais, enfim, que o Estado ia ter que pagar alguns servidores aposentados, dois dias, três dias depois, houve uma decisão favorável ao governo do Estado. Você acha, então, que essa fala do senador pode animar o tribunal a julgar um desses processos? Eu acho que é aguardar para ver agora. E aí é uma situação que a gente vai ver na próxima semana, nas próximas semanas, né? Para tirar as conclusões. Vamos tratar de um outro assunto aqui, Rose, que é uma articulação que está sendo feita em Brasília e que pode, de certa forma, influenciar no cenário daqui de Manaus, mas vamos supor, não afetando exatamente a política amazonense, que é o fato de que em Brasília, em Boa Vista, há uma articulação para que a senadora do PT, Ângela Portela, seja candidata a prefeito em Boa Vista. O que tem a ver com a gente isso aqui? Parece que nada, né? Mas, vamos lembrar, o primeiro suplente dela, o José Nagib, que é uma figura que veio para a Suprama, foi nomeada na semana passada superintendente adjunto. Recentemente, né? Não tem uma semana a posse dele, pode, de repente, ser alçado ao cargo de titular do mandato, caso a Ângela Portela entre na disputa e se eleja, que também não adianta só ela ser candidata. Agora, todas essas nomeações da Suprama, elas levam uma certa articulação, tanto local, estadual, quanto com o governo federal, né? E imagino que uma nomeação dessa não se dá à toa para cumprir um mandato de meses, né? Então, ela também pode indicar outros sinais, que talvez para Boa Vista, o PT também tenha outros planos que não estejam definidos. Certamente, só para lembrar, o Nagib é uma figura que atuou diretamente no governo Lula, na questão da demarcação das terras indígenas, Raposa, Serra do Sol, passou a ser uma peça odiada em Boa Vista, por grande parte dos produtores rurais, porque ali o agronegócio é muito forte, mas acabou virando suplente da Ângela Portela, foi senador, virou o primeiro suplente, é uma peça do Planalto, aqui na Suprama, hoje ele veio de Brasília, ele é da Presidência da República, está no cargo aqui e, de repente, já tem essa movimentação sobre isso. São costuras da política que acontecem sempre, né, Rosa? Exatamente. Bem, o Sinão na Web vai ficando por aqui e a gente convida você a continuar acessando a gente todos os dias. O endereço é o www.acritica.com e você também encontra o jornal, o impresso, na sua banca e nos pontos de venda da cidade. Até amanhã.